Oi gente, eu sou o Edu. Faz bastante tempo que eu não gravo vlog aqui pro canal, mas é um tipo de vídeo que vocês costumam me pedir bastante. E aí eu resolvi voltar a fazer vlog, se eu tava pensando em que livro que eu poderia fazer um vlog, ou fazer um vlog de vários livros, enfim, pensei bastante. E eu resolvi fazer um vlog de Sol da Meia-Noite, que conta a mesma história do Crepúsculo, que é o primeiro livro da saga Crepúsculo, só que pelo ponto de vista do Eduard. E eu comecei a ler ele, eu tô em 17%, não sei se vai dar pra enxergar aí. Tô na página 140 de 700 ou 800, sei lá. Eu já li bastante coisa, né, e tá bem no começo da história ainda de Crepúsculo, né, enfim. E eu fico imaginando as coisas e relembrando do filme, então tá muito legal, porque eu li todos os quatro livros do Crepúsculo na época, né, toda a série. Eu li também A Breve Segunda Vida de B. Turner e também assisti todos os filmes. E é uma saga que eu gosto muito, e tá sendo muito legal revisitar Forks, né, revisitar a cidade onde a Bella vai morar, onde tem os Cullen. E é muito legal essa perspectiva do Eduard, ver as coisas sobre o ponto de vista dele, porque ele é um narrador muito diferente da Bella, completamente diferente, até mesmo pelos anos que ele tem de vida, sabe. E é muito legal ver como que vai se construindo essa relação dos dois. Tudo que eu sempre imaginei do Eduard, sabe, todas as questões que ele pensava, que ele sentia, eu tô descobrindo agora com essa leitura, então tá sendo muito legal. A narrativa da autora é um pouquinho lenta, assim, porque o Eduard descreve muita coisa, muitos sentimentos, assim, então a gente fica naquele espiral de emoções dentro da cabeça dele. E é muito legal conhecer a cabeça dele, porque eu sempre quis saber como que era dentro da mente do Eduard, o que que ele pensava sobre todas as coisas, quais eram os pensamentos dele em reação a tudo que acontecia, em reação à própria Bella, aos pensamentos dela. A questão de que ele ouve os pensamentos das pessoas, né, só que só não consegue ouvir da Bella. Eu também não sabia que ele não conseguia ouvir os do pai da Bella, ele consegue ouvir só um pouco, assim, é uma coisa meio tumultuada os pensamentos do pai dela, o Charlie. Gente, tá realmente sendo, assim, uma grata surpresa. Eu queria ler só da meia-noite desde muito tempo atrás, quando saíram aqueles capítulos, e saiu o bote de que saiu o livro inteiro e tal, e nunca saiu. E agora eu finalmente tô tendo a oportunidade, e tá sendo uma experiência realmente muito massa. Eu pretendo a cada, sei lá, cem páginas, cento e poucas páginas, vim aqui falar um pouquinho pra vocês o que que eu tô achando da leitura. E eu acho que o que eu mais tô gostando até agora é ver os questionamentos do Edward em relação à Bella, sabe? Descobrir tudo que ele tá sentindo, assim, pela Bella, a confusão de pensamentos dele, de querer matar ela, de se sentir perigoso, e ao mesmo tempo querer tá próximo dela. Eu cheguei àquela cena em que ele entra dentro do quarto da Bella e fica olhando ela dormir, sabe? Eu sempre quis saber o que que ele tava pensando naquela cena, é uma coisa que eu sempre imaginei, assim. E é muito legal saber agora tudo que se passa dentro da cabeça dele, porque ele sempre foi o cara misterioso e tal. E saber tudo isso é um presente da autora, foi realmente um presente pros fãs, e eu tô amando. Até o momento, assim, o livro tá incrível pra mim. Pena que ele realmente é muito lento, então você lê, 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 a porcentagem do Kindle quase não passa, né? Eu li o dia inteiro hoje e ainda tô em 17%, então tá demorando um pouco aí. E eu não comecei hoje, eu comecei há um ou dois dias atrás, e agora que eu tô pegando mais filme, porque eu tava lendo outros livros por causa da Maratona Literária Carnaval Nacional também. Mas realmente tá sendo maravilhoso, eu vou ver se eu leio pelo menos mais 3% hoje pra chegar, pelo menos a 20%. Queria ver se eu conseguia ler, assim, em torno de 10 a 15% por dia, porque vai voltar minhas aulas pra faculdade, né? Hoje é dia 23 de fevereiro, terça-feira, e as minhas aulas voltam já na quinta-feira, dia 25. Então eu não sei como que vão ficar as minhas leituras, mas eu quero aproveitar pra ler o máximo que eu puder até as aulas voltarem. Gente, Floripa tá um clima perfeito pra ler sol da meia-noite. Tô parecendo o Fox, todo nublado com chuva, aquela névoa no morro. Sério, gente, tá perfeito. Ali o Volvo do Edward Brinks. Mas, sério, essa chuva tá simplesmente perfeita pra ler sol da meia-noite. Gente, faz muito tempo que eu não apareço aqui nesse vlog, meu Deus do céu. Hoje é dia 2 de março já. Nossa, foram muitos dias que eu li, li outras coisas, fiz outras coisas também. E acabei não documentando aqui no vlog, não falando pra vocês. Eu já cheguei em 70% de sol da meia-noite. E assim, eu tô amando demais o livro. Tô intercalando ele também agora com outro livro, porque eu tô dividindo o Kindle com a minha mãe. Tô intercalando ele com a Inquisição, que é o segundo livro da série O Conjurador, do Tarama Taro. E eu tô bem no comecinho ainda, tô na página 52 de 346. Mas, falando de sol da meia-noite, gente, o que é este livro? Ele é infinitamente superior. Sério, infinitamente superior a Crepúsculo. É um livro muito, muito bom. Então, eu tô amando demais até agora, pra mim, eu acho que ele tá, assim, praticamente 5 estrelas. Ok, que ele é um pouco prolixo, assim. As coisas são muito mais lentas, porque a gente tem a narrativa da perspectiva de um personagem que tem mais de 100 anos, né? A história se passa em 2005. O Edward nasceu em 1901. Coisas que a gente descobre, não lembro se a gente descobriu isso em Crepúsculo. Mas a gente tem descobertas muito legais sobre a vida do Edward, como que foi antes dele conhecer a Bela. Como que foi quando o Carlisle, o Carlisle, o Carlisle, sei lá, transformou ele. A gente tem sobre a vida do Carlisle também. Sobre como que foi essa transformação dele pra vampiro. Sobre como ele não aceitava ele ser um vampiro. Como ele não aceitava matar pessoas, né? Como ele não queria ter essa vida, assim. E a gente tem toda a questão do Edward conhecer a Bela, então, né? Que a gente já conhece, né? Pra quem leu os livros ou assistiu os filmes. Mas é muito, muito, muito incrível. E muito rico ver a perspectiva do Edward. Hoje a gente sabe muito mais coisas sobre o universo dos vampiros, né? Apesar de que tem, sim, um foco bem grande no romance ainda. Mas a gente tem essa questão de saber como que funciona esse mundo dos vampiros. Como que eles funcionam. A gente tem sobre a transformação de praticamente todos da família dele. É explicado tudo. É explicado mais os poderes de cada um dos vampiros. Porque, pra quem não sabe, os vampiros têm alguns poderes. O Edward consegue elementos. A Alice consegue prever o futuro. O Carlisle tem essa questão dele ter um super controle. A Rosalie, ela só é bonita mesmo. Enfim. E, cara, eu realmente tô amando, amando demais esse livro. Eu tô achando, assim, fenomenal. E tá me fazendo, assim, matar saudade da época que eu li, sabe? Eu era adolescente quando eu li. Eu li lá pra 2008, 2009, por aí. Os livros na época que estavam lançando os filmes ainda. E eu fiquei simplesmente apaixonado, fascinado na época. E agora, assim, tá sendo muito legal reviver essa coisa, sabe? Reviver esse momento, assim, que foi tão incrível. Tem algumas coisas que são um pouco bizarras. A gente vê que o Edward pensa, assim. Porque ele fica toda noite lá olhando a Bella dormir. Ele entra no quarto dela, escondido. Fica lá quietinho. E a gente sabe tudo o que ele tá pensando enquanto ele tá ali. Ao mesmo tempo que ele quer matar a Bella por causa do cheiro dela. Que é uma coisa que deixa ele muito louco, assim. Pra abraçar os instintos dele de vampiro. Ao mesmo tempo, ele sente esse sentimento por ela. Que começou com uma raiva. Porque ele tava se sentindo ameaçado. Porque ele não queria cair nessa tentação de matar um ser humano, né? De tomar sangue humano. E ele fica o tempo inteiro nesses questionamentos. E é muito, muito, muito legal. O tipo de questionamento que ele faz. E coisas relacionadas à ética, né? Então é muito massa. O Edward é um personagem muito mais complexo do que eu imaginava. Muito mais complexo do que a gente vê no Crepúsculo. E, ai, gente. Tô achando simplesmente maravilhoso. É meio bizarro essa questão dele ficar vigiando a Bella. Olhando a Bella pra que ela fique bem cuidando, né? Porque a Bella, ela é sempre dita como muito frágil. Ela tá sempre tropeçando, caindo. Ela parece que tá sempre atraindo inimigos pra ela. Mas é simplesmente maravilhoso. E eu acho que o ponto nostalgia é um negócio que faz a gente gostar mais do livro, sabe? Tava comparando com o Crepúsculo. Ele tem a mesma quantidade de capítulos e os mesmos nomes dos capítulos também. Só que os capítulos de Sol da Meia-Noite são muito maiores. Eu tô lendo no Kindle, né? E tem capítulo ali que beira a uma hora e meia. Então é bastante tempo de leitura. Agora eu acho que faltam oito ou nove horas pra terminar o livro. E eles vão pra aquela parte do jogo de beisebol. E aí vai começar toda a parte final do livro, né? O terceiro ato ali, a terceira fase do livro. Que tem a questão da perseguição. O pessoal que vai atrás da Bella lá, aqueles outros vampiros e tal. Então logo eu vou começar essa parte. Tô bem empolgado. Eu acho que vai ser um livro que eu vou realmente gostar muito. O único problema dele é que ele realmente é um livro bem prolixo, assim. É um livro que ele demora pras coisas acontecerem. A gente fica muito perdido nos pensamentos do Edward. Claro que é uma coisa que eu sempre quis. Sempre que sabia o lado do Edward. O que ele tava pensando, o que ele tava sentindo. Em relação à Bella, em relação a tudo que tava acontecendo. De mudanças na vida dele, né? Porque sendo imortal a vida é sempre igual, né? É sempre aquela mesma coisa ali todo dia. E aí ele tem essa grande mudança na vida dele. Essa mudança na rotina dele. Que é a Bella, a presença da Bella. A presença desse amor. E é legal a gente saber que é a primeira vez que ele realmente se apaixona. É a primeira vez que ela se apaixona. Eles comentam dos dois serem virgens e tal. E é bem legal a gente conhecer cada detalhezinho, assim, dos personagens. E eu sempre quis saber mais da família Cullen, né? Sempre quis saber sobre eles, sobre os poderes. E eu acho que eu tô aprendendo muito sobre eles nesse livro. Tô descobrindo muita coisa. Então isso realmente é o melhor do livro até agora. Pretendo não ficar mais muito tempo sem voltar aqui pra falar pra vocês o que eu tô achando. Então provavelmente daqui a uns 10, 15% eu volto pra comentar mais com vocês. Porque agora tá se encaminhando realmente pra reta final do livro. Mas foi muito legal ler toda essa parte que foi lenta também, mas que foi maravilhosa. Ai, gente, é muito legal conhecer a fundo mais o personagem. Principalmente o personagem que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei muito do Edward. Então esse livro realmente é um presente, assim, pros fãs, sabe? Ai, gente, eu tô apaixonado pela leitura. Eu sempre gostei muito do livro. 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 de ler Sol da Meia-Noite. E, nossa, foi uma conquista tão grande quando eu terminei de ler esse livro. Porque é um livro muito grande. Ele realmente é muito, muito extenso. Não só em número de páginas, mas na forma como o Edward se perde de vez em quando ali nos pensamentos dele. E o livro, no livro, no livro, no terceiro atos, assim, digamos, na parte final, ele começa a engrenar bastante e a gente tem a visão que a gente não tinha do que acontece quando a Bella vai atrás do James, né? Do vampiro lá, que ela acha que pegou a mãe dela. E, nossa, gente, essa parte é muito legal. E, nossa, gente, essa parte é muito legal. Eu não sabia que as coisas tinham acontecido dessa forma, né? Não tinha como a gente saber em relação às visões da Alice, em relação à separação de cada um dos personagens nos pequenos grupos, pra eles irem atrás da Bella, irem fazer uma emboscada pro James. Sobre como nada disso acabou dando certo, assim, mas é muito legal ver essa perspectiva, gente. É um livro que eu amei. E eu terminei de ler e eu já fui direto assistir o filme porque eu tava muito, muito, muito empolgado. Nossa, e eu amei ver o filme de novo. Mesmo 13 anos depois que eu vi o filme pela primeira vez, sabe? Eu ainda lembrava as falas, eu ainda lembrava as cenas direitinho, assim, foi maravilhoso. Nossa, foi uma experiência muito legal ler Sol da Meia Noite. Foi uma experiência muito incrível revisitar esse universo da Stephenie Meyer. Então Sol da Meia Noite é um livro que eu realmente recomendo demais pra quem gosta da saga, quem ainda não leu, tá com um pouco de preguiça, né? Pro livro ser extenso. Mas apesar dele realmente ser grande, é um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido. Quem é fã da saga, assim, vai pegar coisas incríveis, vai ter novas informações, assim, interessantíssimas. Então, assim, é muito legal. Esse livro foi realmente um presente pros fãs e eu tô muito feliz de ter lido ele. Eu queria que os livros da saga tivessem mais volumes pra eu continuar nesse universo. Eu queria, de repente, que a autora lançasse os outros livros também na perspectiva do Edward, de toda a família dele, assim, porque é muito legal ver esse lado da história, esse lado dos vampiros. Se você gostou desse vlog de leitura que foi meio diferente aqui, que eu falei bastante, não vim tanto aqui pra falar com vocês conforme foi a minha leitura, né? Porque foi meio conturbada esses dias, voltou minha aula da faculdade, enfim, tá um rolo, tá uma loucura. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo, se vocês gostaram. Também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. E pra você manter o maior contato aqui comigo, saber o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, né? Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, que são arrobaluckfishels. Eu postei lá quando eu tava reassistindo o filme de Crepúsculo e foi bem legal, porque um monte de gente comentou que gosta muito do filme, que queria reassistir também, sabe? Foi bem legal. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!